Olá, irei falar para vocês sobre o dermatologista. No Rio de Janeiro, assim como em outras grandes cidades, a busca por profissionais qualificados na área de dermatologia é cada vez maior. Afinal, a pele é o maior órgão do corpo humano e, por isso, merece atenção especial. Vamos entender melhor o que é um dermatologista, quais são as doenças e problemas tratados por esse profissional quais são os principais tratamentos de dermatologia estética e por que é importante procurar um dermatologista. Você sabe o que é dermatologista? O dermatologista é o médico responsável por tratar doenças relacionadas à pele, cabelos e unhas. Esse profissional está apto a diagnosticar e tratar problemas como acne, alergia, psoríase, vitíligo, dermatites, herpes, queda de cabelo, micoses, dentre outros. Além disso, o dermatologista também está preparado para orientar seus pacientes em relação aos cuidados com a pele, como o uso do protetor solar, hidratantes, sabonetes, entre outros produtos. Vale ressaltar que o dermatologista é o profissional capacitado para prescrever medicamentos para tratar doenças de pele. Dermatologista, o que ele trata? A lista de doenças e problemas relacionados à parte de dermatologia é extensa e abrange desde questões mais simples até casos graves. Exemplificarei agora algumas das principais condições que podem ser tratadas por esse profissional. Acne, doença que afeta as glândulas sebáceas, causando inflamação e formação de espinhas. Alergia de pele, irritações causadas por contato com substâncias específicas. Dermatites, inflamação na pele, que pode ser causada por diversos fatores, como alergia, infecção e ressecamento. Psoríase, doença crônica que provoca lesões avermelhadas e descamativas na pele. Vitiligo, perda da pigmentação da pele, causando manchas brancas. Herpes, infecção viral que pode se manifestar na forma de bolhas na boca, nos genitais e em outras áreas do corpo. Queda de cabelo, perda excessiva de cabelos, que pode ter diversas causas, como estresse, alteração hormonal e problemas de saúde. Micoses, infecções causadas por fungos, que podem afetar a pele, unha e cabelo. Esses são apenas alguns exemplos de doenças e problemas que podem ser tratados pelo dermatologista. Caso esteja enfrentando algum problema relacionado à pele, cabelo e unha, é fundamental procurar esse profissional. Dermatologia estética. Quais são os tratamentos? Além de tratar doenças de pele, o dermatologista também pode realizar procedimentos estéticos para melhorar a aparência da pele, do rosto e do corpo. Confira abaixo alguns dos principais tratamentos na parte de dermatologia estética. Botox, aplicação de toxina botulínica para suavizar rugas e linhas de expressão. Preenchimento facial, injeção de substâncias como ácido alurônico para preencher sucos e rugas e melhorar o volume do rosto. Luz intensa pulsada. É usado no tratamento de manchas, vasinhos, sanguíneos e rugas. Peeling. É aplicação de ácidos e produtos não ácidos na pele para renovar as camadas superficiais e melhorar a aparência. Laser de CO2. É usado no tratamento de cicatriz de acne, estria, resvenescimento, manchas, olheira, dentre outras ações. Depilação a laser. Laser, remoção de pelos indesejados com o uso de feixes de luz. Laser de vazinhos, para tratamento dos vazinhos no rosto e nas pernas. Laser capilar, usado para queda de cabelo. Vale lembrar, antes de realizar qualquer procedimento estético, é fundamental procurar um médico especializado, médico qualificado, que poderá avaliar seu caso e indicar o melhor tratamento. Por que procurar um dermatologista? A pele é o maior órgão do corpo humano e por isso merece cuidados especiais. Além disso, muitas doenças de pele podem ser graves e se não tratadas adequadamente, podem trazer sérias consequências para a saúde. Por isso, é fundamental procurar um dermatologista, caso esteja enfrentando problemas como acne, alergia, psoríase, vitíligo, dermatite, herpes, queda de cabelo, micose e muitos outros problemas. O dermatologista é o profissional mais indicado para... E aí ? Isso... Não, não. Não. A queda de cabelo podem ser tratados com laser. Em resumo, procurar um dermatologista é fundamental para manter a saúde da pele em dia, prevenir e tratar doenças e problemas e melhorar a aparência estética. Se você ainda não tem um dermatologista de confiança, não deixe de procurar indicações e agendar uma consulta o mais breve possível. A sua pele agradece.